E a gente começa essa edição atualizando o caso do barco que emborcou na costa catarinense. Na noite dessa quarta-feira, o dono da empresa deu entrevista, mas não quis explicar por que a embarcação partiu para o mar aberto quando havia alerta de perigo para a navegação. Foi isso mesmo, Paulo Miller? Bom dia! Isso mesmo, viu? Marta, bom dia para você, bom dia para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. O dono da embarcação foi questionado com relação a essa presença do ciclone extra-tropical e também dos alertas que já vinham sendo feitos aqui em Santa Catarina com relação ao risco de navegação nessa situação meteorológica. Ele não explicou por que a embarcação estava lá. Nessa coletiva que foi convocada pela empresa, estava o dono da empresa, uma bancada formada por quatro advogados, três pescadores também estavam ali e o mestre, que está sendo investigado nesse inquérito da Capitania dos Portos, que apura o que aconteceu com a embarcação para ela afundar. A gente vai ouvir, primeiramente, o advogado da empresa, da embarcação Safety Safe, que falou sobre a questão dos coletes de salva-vidas, que é uma questão que está rolando bastante aí depois que essa embarcação naufragou lá. Na verdade, ela emborcou, a Marinha do Brasil disse que ela emborcou, que é quando a embarcação vira com a superestrutura, então ela está submersa nesse momento, inclusive há alertas naquela região que foram emitidos pela Marinha do Brasil para que outros barcos não se aproximem de lá por conta do risco dessa embarcação estar daquele jeito. Então, ele explicou com relação aos equipamentos de segurança lá, porque há aí uma suspeita com relação à falta desses EPIs, que são equipamentos de segurança, no caso colete de salva-vidas, botes para salvamento em caso de incidentes com essa embarcação. Então, vamos ouvir o que disse o advogado com relação a essa questão dos coletes de salva-vidas. Vamos ouvir. Havia um salva-vida para cada tripulante? Tripulante? Eu vou dizer para ti que não. Havia três a mais. Ou seja, esse barco poderia ter até onze tripulantes que teriam três salva-vidas a mais. Aí, uma outra pergunta. A Marinha prevê o quê? A Marinha prevê um salva-vidas para cada tripulante. Então, o Safa de Seife tinha basicamente de 30% a 40% de salva-vidas a mais. Isso pode ser ratificado aqui por toda a tripulação. O dono da embarcação, o Safa de Seife, também conversou, respondeu às perguntas com relação à apreciação de atendimento para os pescadores que estavam nessa embarcação. Os oito pescadores que estavam lá, seis já foram resgatados com vida. Ainda há dois desaparecidos, que as buscas continuam sendo feitas pela Marinha do Brasil. Ele falou com relação às denúncias que foram feitas, inclusive, por familiares, falando de que não houve a questão do atendimento médico, que não está tendo um atendimento mais próximo da empresa com os familiares e também com os pescadores que foram atingidos por esse incidente. Como eu falei, seis resgatados vivos, dois ainda seguem desaparecidos e as buscas continuam sendo feitas. Vamos ver, então, o que disse o dono dessa embarcação, da empresa, que é o Maurício Manuel da Silva Filho, proprietário desse barco. Vamos ouvir. Se eles precisarem, que, lógico, que for uma coisa que não exorbitante, que a gente entenda que é uma coisa de necessidade de cada um possível, a gente vai fazer tudo o que for possível para ajudar. Nós compramos passagem para o Paraíba agora, o Cabedelo está vindo, o pai do Alisson está vindo para cá, e mais um representante do Diego também está vindo para cá, para a gente conversar. E, assim, a gente não quer o mal de ninguém, a gente só quer ajudar. O último pescador que foi resgatado, ele ficou 48 horas no mar, ele segue internado no hospital Maria Taconder Bornhausen, ele veio para Florianópolis, no hospital Celso Ramos, a gente lembra dessa história. Familiares denunciaram que ele ficou numa maca, num corredor do hospital, só foi transferido na segunda-feira, então, para um quarto. Já na segunda-feira, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, ele foi transferido para o hospital Maria Taconder Bornhausen, ele estava desidratado, o quadro dele é estável, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. O quadro de desidratação já foi revertido, também de acordo com as informações que foram prestadas pelo governo de Santa Catarina, segue se recuperando. Um dos pescadores, também, que estava nessa coletiva, ele falou como eles fizeram para conseguir sobreviver, conseguir sair da embarcação, quando eles perceberam que a embarcação estava afundando. Quem a gente vai ouvir agora é o Djalma dos Santos, um dos pescadores, um dos sobreviventes dessa tragédia. Vamos ouvir. O mestre já trouxe um monte de colete para dar para nós, e nesse meio tempo, dois já tinham pulado para a água, que o cesto que foi resgatado, ele estava em cima da tolda, onde ele pegou aquelas boias, e foi encontro dos outros que tinham pulado, e ficou eu, o cozinheiro, e o motorista para pular, e o mestre que ficou na casa de Leme, lá pedindo socorro, no momento, né? Aí eu peguei o colete, coloquei o colete, aí quando eu vi que não estava mais para ficar dentro do barco, eu peguei e coludei para fora do barco. Quando encontrei o meu barco, encontrei uma boia. Aí nós acionamos a boia, aí ela estava virada, nós desviremos, e entremos para dentro da boia, para a gente ficar. Ontem nós falamos também, né, que os pescadores acabaram encontrando, ali no mar mesmo, né, uma caixa de leite, uma lata de refrigerante, para conseguir aí matar a sede, né, porque eles estavam com bastante sede, e inclusive um deles relatou para a nossa equipe do portal ND+, que tomavam esse leite, esse refrigerante, como se fosse água, para conseguir de alguma forma se hidratar, e conseguir sobreviver em meio, né, a toda aquela situação, o frio, o mar gelado, mas também com o sol. Então eles estavam embaixo de sol, aguardar a chegada do resgate. Enquanto a Marinha do Brasil, ela segue as buscas por esses dois pescadores que estão desaparecidos, o dono da embarcação disse que já comprou boias para sinalizar o local onde está o barco, onde o safety safety está no local lá, e já contratou uma empresa para poder fazer a remoção dessa embarcação. A Capitania dos Portos abriu um inquérito para investigar esse incidente. Tem 90 dias para concluir esse processo, mas toda a investigação, de acordo com a Marinha do Brasil, está em sigilo. Marte Lucas.